Para falar de regra de sinais, a gente vai te mostrar aqui uma coisa que 90% dos alunos já conhecem e muitas vezes erram. Olha só, temos menos com mais, menos, né? Mais com menos, menos. E aí a gente pode simplificar esse entendimento quando os sinais são julgados em pares, somente em pares. Em pares, se for diferente, conforme o exemplo, né? Diferente e diferente. Então vai ser sempre resposta menos. Se for iguais, tipo menos com menos é mais, mais com mais é mais, em pares. Então a resposta é sempre mais, ou seja, sinais diferentes, sempre menos. Sinais iguais, sempre mais, ok? Coloque isso na sua mente e você vai entender. Agora vamos aqui nessa questão de soma. Observa, menos 4, menos mais 5. Quando a gente faz uma soma, a gente tem que julgar aqui no meio. Não importa o sinal que estiver na ponta. O importante é quando os sinais estão juntos, né? Então veja aqui, ó. Menos mais 5. A gente repete o menos 4. Vamos julgar o sinal do meio, ó. Menos com mais. Menos, porque são diferentes, né? E aí o quê? Menos 5. E aí você vai pensar assim. Quando eu tenho um valor positivo na soma, esse valor eu tenho, como se fosse dinheiro. E quando é negativo, eu devo. Olha aqui, ó. Menos 4. Menos 5. Como é que eu posso julgar essa sentença? Devo negativo. Devo 4. Devo 5. Então minha dívida é desse tamanho, ó. Devo 9, porque eu vou somar as dívidas. Ó, de novo. Devo 4. Devo 5. Devo um total de 9. Em multiplicação e divisão, já não se aplica essa regra em relação à soma. O que a gente faz? Mais e menos. Em duplas, né? Sinais diferentes. Então a resposta vai ser, nesse caso, menos. Menos o quê? 3 vezes 4. 12. E assim você define. Então você tem essa regra. Agora olha pra cá. Essa regra é somente para a base negativa. Ou seja, o número tem, entre parênteses, tem que estar entre parênteses, tem que ser negativo. Então expoente de base negativa. Aí vamos lá. Expoente ímpar. Todo número negativo elevado a expoente ímpar, a resposta vai ser negativa. E aí você faz o quê? 2 vezes 2 vezes 2, porque o sinal eu já julguei. Eu tenho que julgar aqui, 2 elevado ao cubo. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. E aí eu acho a resposta, professor, não era menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2? Sim, mas pra que você vai fazer tanta conta? Já julgou o sinal, negativo elevado a ímpar, negativo. 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2, vezes 2. 3 vezes conforme o expoente. Agora aqui, negativo elevado a expoente par. Resposta sempre mais. A gente tem o quê aqui? 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Vezes 3, 81. Então, 81. Dentro da sua mente não precisa nem você pensar muito, né? Tipo, escrever muito. Você pode calcular mentalmente pra achar o resultado, ok? Então, negativo elevado a expoente ímpar, sempre negativo. Negativo elevado a expoente par, sempre resposta positiva, ok? Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Vou deixar pra você aqui a videoaula completa relativa a essa matéria de números inteiros pra você poder assistir também, tá certo? Um grande abraço e muito obrigado e valeu! Tamo junto!